Olá pessoal, bem-vindo a Morales Tapetes. Hoje eu vou mostrar para vocês uma empresa de sucesso, mais de 30 anos no mercado. Por que a Morales hoje representa um pouco do Oriente? Nós trabalhamos com o Oriente há mais de 30 anos, importamos de vários países do Oriente, da Índia, da Turquia, do Paquistão, do Irã, do Egito, praticamente quase todo o Golfo Pérsico ali, a gente importa tapetes. Os mais lindos do Oriente, você vai ver nesta edição. Bem-vindo, olha só, começando por aqui, esse é um tapete, olha só, egípcio, maravilhoso. Que está bem no hall de entrada da Morales Tapetes. Olha só, mais um tapete maravilhoso aqui, que é o Ramadã, que passadeira diferente, gente. A Morales é a loja número um de tapetes orientais de São Paulo. Conquistamos esse título há muitos anos, por quê? Trabalhamos com amor, com carinho, com respeito a você, que é o nosso cliente. Eu amo tapetes orientais, né? Eu quero mostrar para vocês tudo aquilo que eu desenvolvi em 30 e poucos anos. Olha que tapete lindo, gente. Esse aqui, Flash, mostra para mim. Esse é um tapete de seda. Olha que tapete maravilhoso, aveludado. Seda de bambu. É um tapete que nós trouxemos da Turquia. É um tapete top. Gosto muito. Ainda mais o vermelho. O vermelho é a cor da sorte, né? Aqui em cima nós temos um tapete egípcio, gente. Olha que tapete egípcio. Esse tem a característica do Egito. Ele é voltado para as pirâmides do Egito. Ele tem tudo do Egito. Porque olha só. Aqui esse terracota, aqui lembra tudo o quê? Lembra o... Se você olhar direito, você vai olhar para esse tapete e ele está todo voltado para o deserto. Quando você olha para o tapete egípcio, ele lembra o quê? As características egípcias. Porque ele é de um estilo bem tribal. O desenho dele é um desenho meio tribal. O centro dele é um desenho geométrico. E o barrato dele, olha pessoal, o barrado dele, folhas e flores estilizados. Um tapete voltado para as pirâmides. Voltados para o Egito. Que eu coloco bem na entrada da minha loja, que eu gosto muito desse tapete. Tapete maravilhoso. Aqui nós temos uma pilha, olha só. Olha o tamanho dessa pilha de tapetes. Tapetes persas. Aqui é uma medida, que a gente separa mais ou menos por medida, né? Aqui essa medida. Aqui mais ou menos, olha, 3,5 por 2,5. Aqui tem mais ou menos quase 50 tapetes. De vários países do oriente. Nós temos aqui do fundo também, olha, uma outra medida. Pequeno estoque aqui na entrada da loja. Essa medida é aproximadamente 3 por 2. Mais, mais e mais coisa. Veja só. Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu gosto muito aqui. Esse aqui é o nosso rol de entrada. A gente mistura o moderno, o moderno com o clássico. Um buffet, um aparado bem contemporâneo, moderno. Com um tapete de alta qualidade, que é um kirmanchar. Esse aqui, olha. Lã e algodão com alguns detalhes em seda. Um tapete palaciano lindo. Que você pode colocar também no seu rol de entrada. Na sua sala de visita e tudo. E aqui eu tenho uma coisa aqui que eu tenho, olha. Eu vou dizer uma verdade para vocês. Esse aqui é minha sorte, na verdade. Que eu uso essa onça de prata aqui, que é meu talismã. Eu deixo ela aqui, eu gosto muito dessa onça. Eu ganhei ela de um amigo, lá do oriente. E ela me acompanha há muitos anos, essa oncinha de prata aqui, tá? Então, o moderno e o clássico. Aqui no chão nós temos um tapete afshar, persa, iraniano. Olha que tapete vermelho, chique, elegante. Para um rol de entrada, para você colocar numa sala. Tem mais, a Morales, vamos lá. Tem mais tapete por aqui. Tem mais egípcio aqui. Olha esse grande aqui, esse egípcio grande. Nossa, olha isso aqui, pessoal. Olha só. Tapete 3x2,5. Egípcio também, da nossa coleção. Egípcio Collection. Aquilo que eu digo, o azul lembra o quê? O céu. O centro dele é voltado para a característica de tapetes é, se você olhar direito, egípcios. Ele tem um tema bem tribal, certo? Olha só que desenhos lindos, maravilhosos. Esse tapete nós temos, pessoal, em todas as medidas. Vem que tem mais. Aqui nós estamos no andar térreo da loja. Olha esse grupo aqui. A Morales coloca tapete diferente. A gente coloca, a gente usa tapetes em todas as paredes da loja. Ela é ricamente ornamentada com os tapetes persas. Os mais lindos do Oriente estão aqui. Todas as paredes da Morales estão repletas de tapetes com versões diferentes, de países diferentes. Olha aqui, olha. Mais tapetes egípcios. O Flash vai mostrar para vocês, olha o contraste do moderno, né? Nós temos aqui, olha, um buffet, praticamente de espelho, voltado com o clássico. Tá? Olha que ambiente refinado, bonito. No chão aqui também, olha, um tapete conhecido que é o Caixão. Um tapete, ele tem 4 por 3, 12 metros quadrados para uma sala de jantar. Olha que tapete diferente. Um tapete, esse também tem um desenho tribal. Ele é um tapete de alta qualidade. Ele é feito de lã e algodão, tá? E ele tem uma característica, ele é da cidade de Caixão. Essa cidade fica o quê? No Irã. Ao lado tem mais um outro tapete. Esse é o Mexede. Gente, olha que tapete elegante. Folhas e flores e frutos em todo o campo dele. Tapete palaciano. Rico em ornamentação. Todos os detalhes desse tapete aqui são muito bem elaborados. Ele tem a borta dele ricamente ornamentada com folhas, flores e frutos. Ele tem um centro que é uma mandala, que eu chamo de mandala da prosperidade. Olha aqui, olha, nesse centro. Aqui tudo é 8 ou múltiplo de 8, tá? Um tapete muito chique para uma sala de jantar, para uma sala de visita. Tem um pouco mais de estoque aqui do 3,5 por 2,5. E tudo isso e muito mais. Agora eu vou levar para vocês aqui. Nós vamos sair do andar térreo e vamos subir aqui para o primeiro andar. Vem comigo, Flash. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês. A Morales é a loja número 1 de tapetes persas, porque trabalhamos com amor, com lealdade, com carinho e com respeito ao consumidor. Aqui você vai encontrar a magia do Oriente. O mundo mágico dos tapetes orientais. Esse é um tapete de alta qualidade, mas muito. Da Brice Nakche, da cidade Nakche, com a mandala da prosperidade. Os Nakche geralmente eles vêm, olha só, com folhas, flores em todo o campo dele. Ele tem a cor assim um pouco rosado, tá? A cor dele é meio rosada. O centro aqui eu usei um tapete dinâmico, que eu amo muito. Que é o tapete Naim. Olha que tapete diferente. Ele tem um centro com a mandala. O barrado dele é ricamente ornamentado. Gente, o bege do Naim representa a areia do deserto. O azul, a cor do céu. As folhas e as flores representam as estrelas. E tudo isso faz o tapete Naim ser um dos tapetes mais cobiçados do Oriente. E nós temos aqui, em todas as medidas. Ao lado nós temos um tapete clássico, elegante. Que é o tapete Ziegler. Olha que tapete chique. Bacana, gente. Tá? Então, a nossa loja, ela é toda ela montada com tapetes persas. Mas no primeiro andar aqui, nós temos mais opções de tapetes. Mas eu quero mostrar pra vocês numa outra oportunidade. Depois eu vou mostrar o primeiro andar aqui, no próximo filme. Você vai conhecer a moral dos tapetes no primeiro andar. São tapetes modernos, contemporâneos. Tá bom? Não sai da nossa programação, tá bom? Tô contando com você. Até já. Tchau. Tchau.